Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero responder uma pergunta que muitas pessoas estão me fazendo. Tem algo para eu usar no lugar do álcool gel? Tem algo tão efetivo ou melhor que o álcool gel para poder fazer o higiene das mãos para evitar essa transmissão do coronavírus? Logo eu irei responder. Para você que está chegando aqui no nosso canal Planeta Intestino e não é inscrito no canal ainda, embaixo está escrito inscrever-se. Clica ali, se inscreve. É totalmente gratuito. Não vendemos nada, não induzimos a pagar por curso, absolutamente nenhum. Logo quando você clicar em inscrever-se vai aparecer um sininho do lado. Se você clicar no sininho, você vai receber avisos que eu estou aqui com publicações atualizadas, inéditas, para você que é seguidor aqui do nosso canal. E o que eu te peço sim, tem uma coisa que eu cobro. Cobro em tom de pedido. Compartilhe esse vídeo. Clicam de descompartilhar. Os nossos vídeos eles alcançam tão longe, o Brasil e o mundo, porque você compartilha. Eu sozinho não consigo absolutamente nada. E você pode estar ajudando, livrando pessoas até da morte com compartilhamento de informações sérias, especializadas, com comprovação científica, que é aquilo que nós trazemos aqui no nosso canal Planeta Intestino. E se você também puder fazer agora, para não esquecer, clica aí onde diz para curtir o canal. Dá um joinha, dá um like aí, que é importante sim para o nosso canal Planeta Intestino. Vamos lá. Essa patologia, essa pandemia desse vírus, do coronavírus, que está assolando o mundo todo, é o mundo contra o vírus. E aparentemente, nessas semanas que se passou, aparentemente o vírus está ganhando a batalha contra toda uma humanidade, contra toda uma classe de pessoas, de médicos, de pesquisadores. Mas eu creio que logo mais nós iremos conseguir inverter essa ordem, porque nós já estamos conseguindo conhecer muito do coronavírus. Mas o objetivo aqui desse assunto não é falar sobre o coronavírus em si, que eu sei que tem muitos pacientes que querem que eu fale sobre o coronavírus, mas o assunto aqui vai ser em relação ao álcool gel. O álcool gel, sim, é um grande aliado para evitar a transmissão de pessoa para pessoa com o coronavírus para fazer o higiene das mãos. É. Porém, o álcool gel desapareceu das farmácias, dos supermercados, até mesmo para postos de saúde e hospitais, que o fornecimento é sempre mais direto, já está tendo uma certa dificuldade para poder conseguir com os fornecedores o álcool gel, né? Então a população está em pânico, está querendo comprar álcool gel para sua família, para seus filhos, colocar em algum ambiente de trabalho. E eu quero explicar algo interessante para você aqui. Entenda que o álcool gel, ele é algo extremamente fácil e prático. Você vai apertar ali, vai passar o álcool gel nas suas mãos, prático. Porém, ele deve ser escolhido como primeira opção se você não tiver uma pia e um sabão para fazer a limpeza das suas mãos com água e com sabão. Sabão, sabão, né? Sabão de glicerina, sabão de coco, sabão, ok? Na verdade, ficou-se instituído como se o álcool gel fosse a melhor escolha. Na verdade, a melhor escolha mesmo é água corrente e sabão, né? Porque nós sabemos que o vírus, esse vírus, o covid-19, como está sendo chamado, e foi usada essa nomenclatura para ele, ele tem uma camada ao redor dele, uma camada lipídica, ou seja, uma camadinha de gordura. E o sabão, ele consegue inativar esse vírus se inativar essa fina camada de gordura que tem ao redor dele. Então, a primeira escolha que eu oriento os meus pacientes, antes do álcool gel, é lavar as mãos com água e com sabão. Molha as suas mãos, ensaboa bem com o sabão, a palma, o dorso, entre os dedos, as unhas, o pulso, e deixa mais ou menos ali, com esse sabão, mais ou menos perto de uns 20 segundos. Depois você pode lavar, tirar o sabão e secar bem, sem esfregar muito, mas seque bem, tá? Essa é a técnica, inclusive tem várias pessoas explicando como é que faz a limpeza das mãos com álcool gel ou com água e com sabão, né? Mas não é o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é mostrar para você que a água e o sabão, a água corrente e o sabão, é tão eficaz ou até mais eficaz do que o álcool gel. Não se preocupa se não estiver, não está conseguindo comprar o álcool gel ou se está sem dinheiro para comprar o álcool gel, ok? Só lave seguidamente as suas mãos. Tocou em algum local suspeito? Lave as mãos. Teve algum contato de aperto de mão? Lave as suas mãos. Chega em casa? Lave as mãos. Vai no banheiro? Lave as mãos. Tem um intervalo no seu banheiro de trabalho? Vai lá e lave as mãos. Algo extremamente simples, extremamente barato, só que você tem que fazer essa recomendação. Passe para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus familiares. Já que eu estou falando sobre o álcool gel, eu quero tirar algumas dúvidas que muitas pessoas me perguntaram aqui. Dr. Fernando, eu tenho um álcool, porque o álcool gel, esse recomendado, é a 70%, certo? A concentração. E o álcool a 80%? Ou o álcool a 96%, ok? Álcool a 98% que eu uso para fazer churrasco, para ligar o fogo, que é aquele álcool bom, que muitas pessoas citam, não é? Não serve por um motivo. Ele é muito lesivo e forte para a mão, para a derme, para a epiderme. Ele é muito lesivo e vai acabar deixando a pele muito ressecada e facilitar uma infecção secundária. Ou seja, você começar a ter alguma infecçãozinha ou alguma rachadura nas suas mãos, que isso aí pode até facilitar a transmissão. Então, o álcool acima de 80% não é recomendado. Outra dica, álcool 70% líquido, que não seja gel, é eficaz? É eficaz igual gel. A única coisa que eu te recomendo é o seguinte, se for o líquido, você tem que colocar ele dentro de um borrifador, para ficar mais fácil de você borrifar. Ou usar eles em lenços descartáveis, para você usar o lenço e depois jogar fora. Não fazer como um paciente me mandou um vídeo, que ele pegava a garrafinha de álcool, colocava a mão e fazia assim. Ele estava contaminando a boca, o bocal do álcool. Se você tiver o álcool 70% líquido, coloca em um borrifador ou passa ele em lenços descartáveis, para você poder usar e jogar fora. Outra coisa, e o álcool de cozinha? Aquele álcool com a concentração mais baixo, que geralmente é na média de 46%, não adianta. Menos que 70% não é eficaz. E para finalizar sobre as dicas, está tendo muitas dicas em redes sociais, sob o uso de gelatina, o amido de milho, várias receitas caseiras. Posso usar, Tom Fernando? É bom. Olha, eu não recomendo, não é eficaz ou não tão eficaz. E principalmente, não tem ainda nada com comprovação científica, dizendo que o amido de milho ou a gelatina vai ter um efeito tão importante quanto a água e o sabão e com o álcool gel, ok? Resumindo o vídeo, lava as suas mãos com água corrente e com sabão. Sabão comum, lave, tá? O álcool gel é se você não tiver a oportunidade de poder lavar as suas mãos, ok? Compartilhe esse vídeo. Dê um like, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. É muito importante essa informação.